Já tem um tempo que você está olhando aí pra sua sala e pensando Ah, queria tanto transformar minha sala naquelas salas perfeitas de novela Ou você está construindo e chegou a hora de escolher o mobiliário da sua sala Não sabe como? Está com medo de exagerar? Errar na escolha de cores, móveis, decoração? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te dar dicas preciosíssimas De como ter a sala dos seus sonhos Eu sou a Gabi, arquiteta da Armo, bem-vindos de volta ao nosso canal Quem nunca sonhou em ter uma sala elegante, confortável, aconchegante Para assistir TV, ler um livro, descansar, receber amigos e familiares Afinal, na maioria das vezes é na sala que recebemos nossos convidados E queremos sempre os recepcionar muito bem em um ambiente agradável Mas sem deixar de ter a nossa cara e de transmitir a nossa personalidade Neste vídeo eu vou te dar 8 dicas verdadeiras de como transformar o seu ambiente Em um ambiente mais harmonioso e aconchegante E pela primeira vez no nosso canal trouxemos um exemplo prático Pra você transformar uma sala junto com a gente Bora? Sabemos que nem sempre é possível ter uma sala de TV e uma sala de estar em ambientes separados Então trouxemos pra vocês um modelo de sala que todo mundo tem em casa Uma sala de TV barra estar Em ambientes dois em um como esse, com dupla funcionalidade Precisamos pensar em deixar um ambiente confortável para as duas situações Tanto pra se jogar no sofá e ver um filme Quanto para convidar amigos e deixá-los confortáveis ao servir um suco, café, enfim A primeira dica pra ter uma sala elegante é não ter muitos itens na sua sala Bom, essa dica serve pra qualquer ambiente e não só pra sala Quando vemos fotos de salas em revistas ou vídeos no YouTube ou em redes sociais Reparem que esses ambientes parecem estar sempre bem arrumados, bem organizados E eu não estou dizendo que essa sala é bagunçada não Não é isso O que eu estou querendo dizer é que muitos itens Principalmente muitos itens pequenos em um ambiente Diminuem o espaço e causam uma poluição visual E por mais que a gente limpe esse ambiente e organize esses itens Muitos objetos em um lugar só podem causar a sensação de desorganização O que vai em uma direção totalmente contrária de uma sala elegante Pode ser que você tenha muitos porta-retratos de pessoas muito queridas A nossa sugestão é escolher dois ou três porta-retratos pra ficar em cima da mesa Do rack, do buffet, enfim E guardar os demais retratos que sobrar E de tempos em tempos você vai trocando Vai fazendo revezamento entre eles Outro item que você pode ter exposto em excesso é o livro Então, mesma coisa que o porta-retrato Escolha alguns e guarde outros Deixe expostos os livros que você está lendo no momento Ou os livros com as capas mais bonitas, mais coloridas Que você pode usar pra decorar E essa escolha não tem regra Vai totalmente do seu gosto e do seu estilo Outro ponto que não é um item decorativo E que você tem que prestar atenção É a mesa de 100 Realmente é muito legal ter essa mesa Principalmente quando recebemos visita Quando usamos essa sala com função de sala de estar Para apoiar nessa mesa o que iremos servir Seja um copo ou uma xícara Enquanto consome uma água, um café ou um chá No entanto, precisamos tomar cuidado com o tamanho da nossa mesa Em relação ao nosso espaço Visando o conforto e a segurança É recomendado ter no mínimo 60cm entre a mesa E o sofá, o rack e poltrona Para que a gente não fique ali batendo canela Enquanto passamos entre esses móveis Nossa sugestão é você medir o seu espaço Ver se cabe uma mesa de centro Se tem espaço suficiente para ela Se não tiver, podemos utilizar mesas laterais Para fazer essa função de apoio Elas são menores, não ocupam muito espaço E cumprem muito bem a função de uma mesa de centro Comparando nosso modelo com muitos itens do início E organizando as decorações que mais gostamos Já deu uma sensação bem melhor, não acham? A segunda dica que está relacionada com a primeira É ter objetos que auxiliem na organização do ambiente Como falei na primeira dica Ambientes elegantes transmitem a sensação de organização e limpeza E muitas vezes é pela sala que chegamos em casa E normalmente deixamos as chaves, a carteira, as bolsas E às vezes até os sapatos nesse ambiente Às vezes não temos onde deixar E penduramos o casaco ou as bolsas Em cima de uma poltrona, de uma cadeira Colocamos a carteira e chaves em cima da mesa E os sapatos em um cantinho da sala, né? Para facilitar nosso dia a dia e tornar nossa rotina mais prática É interessante investir em objetos que nos ajudem nessa parte de organização Como ganchos que a gente possa pendurar bolsas, casacos, chaves Trateleiras para apoiarmos a carteira E até mesmo as chaves se você não quiser pendurá-las E se você tiver o hábito de tirar os sapatos logo quando chega em casa E tiver espaço Uma ótima ideia é colocar um banco bem na entrada Para você sentar enquanto tira os sapatos E guardar embaixo desse banco ou dentro dele Gente, olha só como essas duas primeiras dicas já deram outra cara para a nossa sala E detalhe, olha esses ganchos que colocamos Não é publi nem nada Nós gostamos tanto deles que precisamos compartilhar Esse é o cabideiro Litos, feito pelo Estúdio Plume Que é uma empresa de duas arquitetas que fazem peças de concreto à mão Então, além de ser lindo Como é um produto feito à mão Nenhuma peça é igual à outra A empresa comercializa em três tamanhos e cinco cores diferentes Para você compor a sua chegada da maneira que você quiser Pode ser tudo de uma cor só Um de cada cor Duas cores diferentes Enfim, dica boa é dica compartilhada Vale a pena conferir E por isso vamos deixar o link do site aqui na descrição O terceiro item que às vezes é menos prezado e passa batido É a iluminação do ambiente Antigamente era mais comum e talvez até mais econômico Utilizar apenas a iluminação central E a boa notícia é que isso tem mudado Quem quer deixar o ambiente mais elegante Deve considerar acrescentar mais pontos de luz A iluminação direta clareia o ambiente trazendo uma sensação de limpeza E a iluminação indireta traz mais profundidade para o ambiente Deixando ele mais aconchegante, mais gostoso de estar A maneira mais comum e mais utilizada hoje em dia É embutir spots no forro de gesso Outra opção muito utilizada e também embutida no forro São os perfis lineares Fica incrível também Mas se você não tem forro na sua casa e não quer investir em um Ou se você mora em uma casa ou apartamento alugado Vamos dar duas ideias diferentes para você aumentar os pontos de iluminação A primeira opção é utilizar trilhos Trilhos de sobrepor que podem ser instalados diretamente na live E embutidos no trilho você pode instalar spots, plafons e até pendentes É uma alternativa muito utilizada atualmente Porque a iluminação pontual se assemelha muito com os spots tradicionais Além de ter uma variedade de cores e acabamentos O que o torna muito versátil e fácil de combinar com vários estilos de decoração E a segunda ideia é a que utilizamos no nosso modelo São pendentes ou lustres centrais com a complementação de luminárias de piso e abajures Olha só como esse ambiente ganha sofisticação só com a introdução desses elementos no projeto A quarta dica para a gente continuar a transformação dessa sala é escolher uma paleta de cores E aqui está um tópico que pode ser mal interpretado por algumas pessoas Tem gente que acredita que para ter uma sala elegante ela precisa ser toda branca, beige ou cinza E não é verdade, porém é necessário saber trabalhar com as cores Se você está começando e não tem muita ideia de quais cores combinam umas com as outras Você pode fazer uma busca no Google ou no Pinterest sobre paleta de cores e escolha uma que te agrada É importante definir uma paleta e trabalhar em cima dela Fica muito mais difícil para a gente decorar se não tivermos uma paleta de cores em mente A gente pode acabar metendo os pés pelas mãos E ao invés de transmitir elegância, sofisticação, pode parecer que os móveis e itens estão meio perdidos Que não pertencem àquele lugar Uma dica da dica Não escolha uma paleta só com cores fortes Escolha uma paleta que tenha cores neutras também Isso porque quando estamos escolhendo uma paleta para a nossa sala Principalmente quando essa sala TV barra estar É um ambiente que permanecemos por muito tempo E as cores neutras trazem leveza e conforto E se forem claras, podem ampliar o ambiente Por isso recomendamos utilizar as cores mais desaturadas e claras da paleta que você escolheu No piso, na parede, no teto e nos mobiliários grandes, como o sofá, por exemplo As cores mais vivas, vibrantes ou as escuras da cartela A gente utiliza em itens decorativos ou mobiliários menores Como poltrona, cadeira e mesa lateral Ah, se o piso dessa sala for cerâmico ou porcelanato Que não tenha padrão de madeira É interessante que a cor dele esteja na sua paleta Ou melhor, escolha uma paleta que já tenha a cor do seu piso Isso facilitará muito o processo de decoração do seu ambiente Já se seu piso for de madeira Ou de algum material que imite a madeira Você terá mais liberdade de escolher as cores Porque a madeira combina com tudo Nós vamos utilizar essa paleta de cores Escolhemos essa paleta baseado na última visita que fomos à Abimad Pra quem não conhece, a Abimad é a maior feira de imóveis Pra alta decoração da América Latina Se você gosta de vídeos assim, fizemos um vlog desse dia Destacando as novidades e as tendências da decoração de 2023 Vamos deixar os vídeos aqui nos cards pra você assistir depois desse aqui Lá na Abimad, percebemos que o azul mais dessaturado E os tons terrosos estão vindo com tudo Então vamos utilizar esse branco e esse cinza mais quente Puxando um pouco pra cor do nosso piso Como base da nossa sala Vamos aplicar essas cores na parede e no estofado do sofá E o teto vamos deixar branco mesmo Antes de passarmos para a próxima dica É importante falar que essa sugestão de utilização de cores não é uma regra Não é errado colocar tons mais coloridos na parede Porém, é mais fácil de deixar a sala elegante Seguindo essa sugestão de cores neutras nas paredes e itens maiores E as cores mais vibrantes nos objetos menores No nosso modelo, alteramos a cor do estofado da poltrona Pra vocês visualizarem como ficaria um ponto de cor no mobiliário Isso funciona de dica pra você que tem algum móvel colorido Coloque essa cor na sua paleta também E é claro que entendemos que você não irá trocar seu móvel Ou o estofado da sua poltrona ou do seu sofá Se eles já forem neutros, deixe as cores para os itens decorativos E essa é a comparação do nosso modelo Sem uma paleta definida E com a paleta que definimos já aplicada O quinto item que confere elegância e sofisticação ao ambiente É a cortina de tecido Não há nada de errado em utilizar persianas como essas aqui No entanto, não há nada mais elegante do que cortinas de tecido Que vão do chão ao teto Então, como é um item grande que chama bastante atenção A sugestão de cores claras e neutras cabe aqui também Você pode escolher a mesma cor da sua parede Ou utilizar um tom a menos Mas claro que funciona bem e fica muito interessante E se você tiver um cortineiro embutido no forro de gesso Você pode incluir mais um ponto de iluminação indireta E embutir uma fita de LED de parede a parede Esse tipo de iluminação cria uma outra atmosfera Caso você tenha forro de gesso, mas não tenha um cortineiro Você pode embutir no gesso o trilho da cortina Deixando o visual mais clean Mas se você não tem forro de gesso, não fique desanimado Porque é possível instalar o trilho diretamente na laje E fica tão bonito quanto Porque o trilho é bem fininho E fica bem discreto, porque a cortina camufla a ferragem E fica quase imperceptível Se você nunca teve ou nunca orçou cortinas assim Quero te dar mais uma informação preciosa Esse vídeo está bem recheado de informações Assim que é bom, né? E se você está gostando, aproveita e deixa o seu like aqui embaixo Bom, quando você orçar Principalmente se você for comprar uma cortina pela internet Cuidado com a largura dela Para a cortina trazer sensação de aconchego Ela precisa fazer essas ondinhas Mesmo totalmente fechada Se você medir a largura da sua parede E comprar uma cortina exatamente com essa largura O que vai acontecer? A cortina ficará reta na sua parede Totalmente esticada E não dará a sensação que queremos Então, para ter essas ondinhas Mesmo com a cortina fechada A dica valiosa é comprar uma cortina Com a largura, no mínimo, duas vezes e meia Maior do que a largura da sua parede Combinado? Bom, eu não sei se você tem persianas aí na sua casa Mas caso você tenha Pode ser que você tenha escolhido elas por dois motivos O primeiro é que você ou alguém da sua família Tenha alguma doença respiratória Como rinite, por exemplo E você pode imaginar que não seja uma boa Ter uma cortina de tecido aí na sua casa Por acreditar que acumula pó E que pode desencadear uma crise E eu estou aqui para dizer Que a tecnologia evoluiu muito E que já existem tecidos hipoalergênicos Que recebem tratamentos específicos Durante seu processo de fabricação Para evitar a proliferação de ácaros Fungos, vírus e bactérias Além de serem mais fáceis de limpar Fazendo com que acumule menos pó Então, se for por conta disso Tomando os devidos cuidados Você pode sim ter uma cortina como essa aí na sua casa O segundo motivo que muitas pessoas optam por persianas É o preço E aqui vão algumas dicas para você economizar No momento de adquirir seu produto Ao invés de você fazer uma cortina Para a largura total da sua parede Você pode fazer só para a sua janela Então some a largura da sua janela Mais 25 centímetros do lado direito E 25 centímetros do lado esquerdo Totalizando 50 centímetros a mais de largura E multiplique por 2,5 Essa é a largura que sua cortina deve ter Dependendo do tamanho da sua parede Você pode chegar a uma economia de 50% ou mais Então, se você quer deixar a sua sala mais chique Assim como a sala do nosso modelo ficou Invista com certeza em cortinas de tecido Além da cortina, outro item que deixa a sala muito elegante É o tapete Nossa sexta dica desse vídeo É muito comum as pessoas ignorarem o uso do tapete Normalmente, quando mudamos de casa Realmente o tapete não é um item essencial Por ter um valor de investimento mais alto Acabamos deixando para um segundo plano Só que quando vemos O tempo passou e a nossa sala está lá Sem o acabamento, a moldura merecida O tapete vai trazer mais uma camada para o ambiente Trazer mais textura Tem a capacidade de selar o ambiente Unir os móveis E agregar todo o conceito do projeto E a cor do tapete pode variar Em relação ao piso que você tem na sua sala Não há regras, mas eu vou te dar o norte Vamos lá Se seu piso for frio Porcelanato ou cerâmico E liso Ou no padrão de cimento queimado Que estão utilizando muito Você pode colocar um tom acima Um pouco mais escuro que a cor do seu piso Ou um tom abaixo Mas claro que ele é mais comum Muito utilizado Porque ele ampliará o ambiente É possível trazer cor ao local através do tapete também Porém, como é um item grande Que chama muito a atenção Nós sugerimos tons mais desaturados Ou tapetes mais neutros Que tem alguns detalhes com cor Para você não enjoar e não pesar a sua sala O tamanho adequado varia com as dimensões do ambiente O ideal é que você escolha um tapete Que chegue até quase a metade Da profundidade dos móveis Como cadeiras, poltronas e sofá Não precisa atingir o rack Você pode deixar uns 10, 15 centímetros De distância do rack, por exemplo E uma sugestão pessoal aqui da arma É que você escolha modelos de tapetes Mais baixinhos Não muito peludos, sabe? Esses tapetes trarão muita elegância ao ambiente E muito mais praticidade Na hora de higienizar também No nosso modelo, colocamos um tapete Com a cor próxima ao nosso piso Um tom mais claro Que trouxe conforto e unificou o mobiliário Não subestime o poder do tapete Procure referências na internet Faça uma pesquisa de valores E se puder, vá nas lojas Se programe e adquira um tapete Para compor a sua sala A sétima dica para você deixar a sua sala mais elegante É investir em bons itens de decoração Aqui entra um pouco do feeling de cada pessoa De cada profissional Vou reforçar que não é uma regra Ter poucos itens de decoração E muito menos é errado Ter muitos itens de decoração Mas como o objetivo desse vídeo É transformar a sala em um ambiente elegante É mais fácil de você alcançar esse objetivo Com menos objetos na sua sala Porém, isso não quer dizer Não ter objeto nenhum É importante sim ter itens de decoração Para compor os seus móveis É principalmente através desses itens Que você vai transmitir toda a sua personalidade Então aqui podemos usar e abusar das cores da nossa paleta As sugestões que fazemos aqui É adquirir itens maiores Ao invés de adquirir dois ou três vasos pequenos Adquira um vaso grande Uma peça bonita e pontual Há itens de todos os estilos no mercado Há itens metalizados De concreto, de cerâmica Vidro, palha, madeira Enfim, além do formato e do tamanho Preste atenção na composição do material No acabamento que ele tem Veja se no lugar que você quer colocar um objeto Se um acabamento polido ou fosco Ficará melhor Qual o tamanho Comece com um ou dois elementos Posicione onde você gostaria E se sentir necessidade de mais algum Vai adquirindo aos poucos Assim a gente economiza E não fica com um item sem função na nossa casa Que a gente não sabe nem onde colocar Nem onde guardar Dentro de itens decorativos Quero citar algumas peças Que não tem valores tão altos de investimento E que farão a diferença na sua sala Para acrescentar camadas no seu sofá É recomendado utilizar almofadas e mantas E aí você pode usar tom sobre tom Ou você pode ousar E colocar as cores da sua paleta Em diversas intensidades Os quadros e as esculturas São ótimas opções para preencher as paredes Você pode optar por uma obra grande Ao invés de várias menores É mais fácil de não errar E fica muito elegante E o espelho também é um item Que vale a pena o investimento Porque combina com diversos estilos de projeto E amplia o ambiente Acrescenta uma camada E enriquece a sua sala Você pode cobrir a sua parede de espelho Ou escolher espelhos orgânicos De diferentes formatos Fica muito lindo No nosso modelo optamos por colocar Mantas e almofadas no sofá Para trazer um pouco mais das cores da nossa paleta E um quadro grande Com cores neutras predominantes Que dá um volume para a parede Sem brigar por atenção Essa é uma dica bastante abrangente Então se vocês quiserem Podemos fazer um vídeo Apenas sobre itens decorativos Como escolher Quais investir Enfim Para a gente saber Se vocês achariam legal Ter um vídeo desse aqui no nosso canal Deixe aqui nos comentários O oitavo item Que vai ser a cereja do bolo Na sua composição É cultivar uma planta Aí na sua sala Trazer o verde para o seu ambiente É trazer vida Então traga algumas plantas Para a sua sala Não precisa ter uma mini jungle Mas uma ou duas plantas Farão toda a diferença Você pode trabalhar com plantas mais altas Para trazer volume E preencher espaços vazios Ou você pode colocar plantas pendentes Em estantes Prateleiras Vão dar o mesmo efeito De preenchimento O ponto de atenção Que temos que fazer aqui É a posição das plantas Nos ambientes Por mais que sejam plantas Que podem ser cultivadas Dentro de casa É necessário que elas Fiquem próximas à janela Porque elas precisam receber Muita claridade em suas folhas Se possível O sozinho fraco da manhã Ou do final da tarde Se você não tem muita prática Com jardinagem E não sabe qual planta Ficaria melhor Temos vídeos aqui no canal Sobre zamioculca Antúrio E cróton E a ótima notícia É que todas elas Podem ser cultivadas Dentro de casa Antes de comprar a sua Assista esses vídeos Para saber qual é a melhor Para o seu ambiente Tá bom? Nós optamos por colocar Duas espécies no nosso ambiente Uma ficus lirata Entre o sofá E a poltrona Preenchendo o canto vazio E uma jiboia na prateleira Acima da TV Trazendo um pouco mais de vida Para o modelo E uma dica extra Só para quem ficou até o final Que vai fazer toda a diferença E que também está relacionada Com outros itens Que eu já falei para vocês Aqui nesse vídeo É ter elementos de madeira A madeira é um item Que traz muita elegância E sofisticação para o espaço Além de poder ser combinada Com diversos estilos de decoração Você pode utilizar a madeira No rack, na mesa de centro Mesa lateral Nas estantes Prateleiras Painel da TV E também pode escolher Alguns itens decorativos Feitos com esse material Como abajures Molduras de quadros Molduras de espelhos Enfim Essa dica é valiosíssima Principalmente para aquelas salas Que não tem pisos de taco Ou porcelanato e vinílico Que imitam madeira Trazer madeira para o ambiente É fundamental para conferir Elegância e aconchego a ele Então se você está no processo de compra De mobiliário Aí para a sua casa Opte por modelos Que tenham a madeira envolvida E se você quiser investir mais Faça painéis de madeira Tipo essa sala super moderna Que tem uma caixa Que envolve o painel de TV E a porta de entrada No nosso caso Já tínhamos o rack A mesa de centro E a mesa lateral em madeira Itens que aqueceram Nosso ambiente de piso frio E agora chegou a hora De ver o resultado final Da nossa sala Rufem os tambores Gente Olha só como essa sala ficou Quero a opinião de vocês Opinião sincera Diga aqui embaixo Se você gostou Vocês conseguem perceber Que com poucos ajustes Conseguimos transformar Um ambiente? Conseguiram perceber Que há cor nesse ambiente E mesmo assim ele conseguiu Ficar elegante E aconchegante Para ficar mais fácil De vocês visualizarem Como ficou Vamos deixar aqui O antes O nosso modelo Sem aplicar As nossas oito dicas E o depois Com as nossas dicas Já aplicadas Se você está com vontade De transformar a sua sala Mas faltava um sinal Ou um incentivo Para começar Agora não falta mais A mensagem importante Desse vídeo É que não há regras Não há certo Ou errado O que quisermos trazer Para vocês São dicas Para quem não sabe Por onde começar E se você Seguir essas dicas Temos certeza Que você alcançará Um ótimo resultado Já sabe né Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Se esse vídeo Foi bom para você Ele poderá ser bom Para outras pessoas Mas o YouTube Só vai saber disso Se você curtir E deixar um comentário Aqui embaixo Muito obrigada Pela sua companhia E até a próxima Beijo